Olá! No PUC Comunidade de hoje, vamos conversar sobre o projeto de extensão e ensino de práticas corporais na educação infantil. As atividades são realizadas em uma creche do bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte. Para conversarmos sobre o projeto, recebemos no estúdio o coordenador, professor Admir Soares de Almeida. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Professor, o que é o projeto? O projeto vem sendo desenvolvido junto ao Departamento de Educação Física, do curso de Educação Física da PUC Minas, com o subsídio da Pró-Reitoria de Extensão. E ele, na verdade, já faz parte do histórico de atividades que são desenvolvidas no curso de Educação Física. Ele já está em funcionamento há algum tempo. E, nos últimos dois anos, nós conseguimos subsídio pela Pró-Reitoria de Extensão. E o projeto busca apresentar e possibilitar às crianças, na idade de 0 a 5 anos e 6 meses, um acesso a diferentes práticas corporais, que são conteúdos, na verdade, de ensino da educação física e escolar. Então, as crianças atendidas por esse projeto têm oportunidade de vivenciar um conjunto de práticas corporais que, geralmente, não faz parte do cotidiano. E quais são essas práticas corporais? Bom, a gente vem tentando desenvolver atividades junto com o cotidiano da creche. Então, o primeiro movimento que a gente realiza sempre no início do ano letivo é o que a gente denomina de uma inserção desses alunos no cotidiano da creche. Eles ficam, geralmente, lá ao longo de todo um dia, para acompanhar a chegada das crianças, as atividades. E, a partir daí, junto com as educadoras infantis, buscarem construir projetos que possam articular a ação da educação física com a ação pedagógica das educadoras. Então, nesse sentido, já foram desenvolvidos dois projetos que eu considero que são bastante significativos lá na creche. Um, no ano passado, com o tema Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais da Infância, foi desenvolvido e que buscou apresentar às crianças um conjunto de brincadeiras características da infância. E um outro projeto que também fez bastante sucesso lá na creche que foi o projeto de práticas corporais circenses. Então, as crianças tiveram a oportunidade de tomar contato com um conjunto de práticas corporais que são próprias do universo do circo. E essas atividades, elas são desenvolvidas pelos extensionistas? Sim, esse é um projeto de natureza interdisciplinar. Então, nós temos hoje envolvidos alunos do curso de educação física e também uma aluna do curso de pedagogia. Então, ele passa por um processo, na verdade, de planejamento, de idealização das atividades, sempre junto com as educadoras. O nosso pressuposto é de buscar apresentar atividades às crianças, mas que sejam atividades que as educadoras, no seu cotidiano, também possam utilizar. Por isso, o projeto tem até um subtítulo, articulando a formação inicial e a formação continuada. A ideia é essa, justamente de potencializar a formação dos acadêmicos, tanto da educação física quanto da pedagogia, e ao mesmo tempo apresentar a educadora infantil, que é responsável pela maioria das atividades com as crianças ao longo do dia, da creche, uma possibilidade de intervenção por meio das práticas corporais. Então, é um projeto desenvolvido em parceria com os graduandos, vocês, professores, supervisores, juntamente com as educadoras infantis da creche. A gente tem uma perspectiva de que esta educadora, ela deve também, no seu processo de atuação profissional, tomar contato com as possibilidades de ensino de práticas corporais. Geralmente, elas têm uma formação vinculada ao magistério e à pedagogia. Infelizmente, usualmente, a gente ainda tem uma presença pequena do conteúdo de educação física na formação desses profissionais. Então, a presença dos acadêmicos da educação física na creche possibilita tanto o acesso a esses conteúdos para as crianças, como também uma possibilidade de formação continuada às educadoras. E como surgiu a ideia de fazer esse projeto? Bom, na verdade, esse projeto, ele já acontecia anteriormente junto ao Departamento de Educação Física. Eu tive a oportunidade, quando eu vim para a PUC, em 2009, eu assumi o projeto já em andamento. Então, ele faz parte das ações previstas de extensão no nosso departamento. Ele funcionou em 2009 e 2010, depois houve uma pequena paralisação e nós retomamos o trabalho a partir do edital de 2012, para a atuação em 2013. E ele é um projeto que faz parte de uma ação integrada do curso de Educação Física. Então, a gente busca ampliar as possibilidades de formação acadêmica dos alunos e também articular com alguns conteúdos curriculares do curso. Então, é muito comum que, além dos bolsistas e extensionistas que atuam como selecionados no projeto, que a gente tenha, ao longo do semestre, alunos que frequentam a disciplina de Educação Física Escolar, com foco na infância, e também a disciplina de estágio supervisionado. Então, esses alunos, eles também têm a possibilidade de acompanhar as atividades do projeto na condição de voluntários, né? E aí, a gente acaba percebendo uma articulação da perspectiva do ensino com a extensão. E também da pesquisa, né? Porque o projeto já deu frutos, né? Esse semestre que nós estamos encerrando, eu tive a oportunidade de coordenar dois trabalhos de conclusão de curso, dois PCCs, que são oriundos de reflexão e de atuação de ex-bocistas no projeto. Então, é um projeto que tem dado bons frutos para o departamento e, sobretudo, para a comunidade da creche que é atendida. E quais são os resultados que vocês podem notar com esse projeto? Bom, eu diria que são vários. Um primeiro, assim, talvez mais significativo seja a possibilidade da ampliação da experiência cultural das crianças. Então, as crianças que são atendidas na creche, elas são oriundas de uma comunidade numa área de vulnerabilidade social, né? E muitas delas passam todo dia na creche, né? Cinco dias da semana. Então, é muito importante que elas tenham essa possibilidade de ampliar a sua experiência cultural por meio de práticas corporais. E aí, como nós permanecemos na creche ao longo de todo o ano, a gente consegue perceber uma ampliação do repertório de práticas corporais das crianças. Um outro elemento que eu gostaria de destacar, que eu já, de certa forma, falei, é potencializar a formação continuada das educadoras. Então, as educadoras infantis responsáveis pelo trabalho com as crianças, como elas acompanham a nossa atuação. Então, os acadêmicos, eles não atuam com as crianças sem a presença da educadora, né? Isso possibilita uma formação continuada dessas educadoras. E eu diria que, no âmbito dos acadêmicos, uma ampliação da experiência da docência, né? Antes mesmo da condição de já ser professor, então, uma antecipação dessa experiência com a docência e com um público muito significativo, né? Que são as crianças, que a gente chama de crianças menores da primeira infância. E, vinculada a isso, a perspectiva da pesquisa, né? Então, nós já tivemos trabalhos aprovados em congressos, e agora, nesse semestre, dois TCCs que foram produzidos com uma reflexão muito bem elaborada a partir das experiências produzidas na creche. Professor, e qual que é a importância dessa interdisciplinaridade do projeto? Envolve a ação dos alunos da educação física, alunos da pedagogia e as próprias educadoras infantis, né? Então, acho que é importante porque você articula duas dimensões, né? Que eu diria da formação docente. Uma dimensão da formação inicial, e aí nós temos envolvidos acadêmicos do curso de educação física e uma acadêmica da pedagogia, que vem com experiências bastante diversas em relação a pensar a criança, a pensar os processos de formação das crianças, mas que são complementares, né? Então, a possibilidade de planejamento coletivo nesse processo tem sido bastante significativa, né? E uma outra dimensão que é a da formação continuada dessas educadoras infantis, né? Então, o contato com esse movimento de planejar, de organizar, de sistematizar as ações com os acadêmicos, acaba possibilitando a essas educadoras educadoras um contato com o conhecimento que elas praticamente não tiveram na sua formação inicial. Professor, e quantas crianças são beneficiadas com o projeto? Olha, hoje a creche, ela atende por volta de 90 crianças, né? Então, ao longo de todo o ano, a gente tem um atendimento aí nessa totalidade, por volta de 90 crianças, né? E quais são as perspectivas do projeto para esse segundo semestre? A gente está muito animado, porque é um segundo ano já de atividade, né? No ano passado, nós tivemos esses dois subprojetos de jogos e brincadeiras e do circo, e esse ano a gente está apostando muito numa, aí eu esqueci de me falar, uma ação muito interessante, que funcionou como síntese do projeto no ano passado, e que está nos orientando na continuidade da nossa ação esse ano, foi a elaboração no final do projeto de um portfólio digital, né? No formato de um DVD, que foi entregue a cada criança no final do ano, né? E esse portfólio, ele continha registros fotográficos, desenhos, narrativas das acadêmicas, das educadoras, das crianças, e de certa forma ele se configurou numa síntese da nossa ação, né? Como essa perspectiva da narrativa foi muito potente para nós, no ano passado, nesse ano a gente está tentando desenvolver, junto à creche, um conjunto de atividades que está se delineando num subprojeto que a gente está denominando de narrativas poéticas. Então a ideia é de apostar ainda mais na fala ou nas diferentes narrativas das crianças, né? Tentar compreender como elas, que sentido elas dão para as diferentes práticas corporais que elas realizam ao longo do projeto. Professor, muito obrigada pelo seu presente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho. Obrigado. Para conhecer mais sobre as ações de extensão da PUC Minas, acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br barra proex. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Envie sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade arroba pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto